Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Colisão entre carreta e carro de passeio deixa três feridos na BR-101. Homem é acusado de invadir propriedade para fazer sexo com novilha. Jogo entre Linhares e Desportiva termina em confusão. Cine abre a semana com mais de 50 vagas de emprego. Na entrevista de hoje, vamos falar com Magno Souza, que é palestrante. Ele fala sobre a máquina dos sonhos. Esporte é com Altemar Félix. Essas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na manhã desta segunda-feira, mais um acidente foi registrado no trevo de acesso ao bairro Novo Horizonte, em Linhares. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Mais um grave acidente na manhã desta segunda-feira no trevo que tem deixado motoristas assustados em Linhares. Várias ocorrências são registradas todas as semanas no trevo que dá acesso ao bairro BNH e ao bairro Juparanã. No começo da manhã, esse caminhoneiro, que não quis gravar a entrevista, disse que quando trafegava pela BR-101 sentido São Mateus, foi surpreendido pelo veículo Gol, que invadiu a pista na tentativa de atravessá-la. Segundo o carreteiro, ele tentou frear, mas não houve tempo de resposta e foi inevitável o choque. No carro de passeio, estavam três pessoas que foram socorridas pelo corpo de bombeiros e por ambulâncias da Prefeitura Municipal de Linhares. Nas imagens, podemos perceber que um dos caronas acabou batendo a cabeça com força no vidro de trás do veículo. Segundo populares, um dos feridos estava desacordado no momento em que os bombeiros chegaram. Os três foram encaminhados para hospitais da região e o estado de saúde deles não foi divulgado. O trecho é de grande risco segundo a Polícia Rodoviária Federal e os motoristas devem redobrar a atenção no local. Um homem está sendo acusado de ter invadido uma propriedade rural em Linhares para fazer sexo com uma novilha. A polícia conduziu este homem para a delegacia para que ele pudesse dar esclarecimentos. Não é o primeiro caso registrado. Outros animais já foram violentados e até mortos na região do bairro Três Barras nessa mesma propriedade. A matéria é de Oséias Farias. Um dilema que virou caso de polícia toma conta deste pecuarista que vem contabilizando prejuízos por causa de uma prática criminosa constatada dentro de sua propriedade. Mais uma vez, seu Wilson, de 60 anos, teve que recolher uma de suas novilhas vítimas de um maníaco que tem cometido a chamada zoofilia, que é sexo com animais. Em plena tarde deste domingo, ele chegou em sua propriedade e flagrou um homem com idade próxima de 50 anos em plena prática criminosa. Ele mesmo deu detalhes do que viu. Cheguei na propriedade lá para prender os bezerros, que era 5 horas da tarde. Cheguei lá, tropei pelada, bezerra marrada, estrupando a bezerra. Ele peladinho como nasceu. E a bezerra marrada e ele estrupando ela. Quem me viu, ele vestiu a roupa e partiu para cima de mim para pegar a bicicleta para poder sair fora do fragante. Mais uma vez a história se repete. Depois de alguns meses, o dono desta propriedade volta à 16ª Delegacia Regional para relatar um caso que vem lhe tirando sono e provocando um grande prejuízo no seu bolso. A ida de seu Wilson à 16ª Delegacia Regional tem sido corriqueira nos últimos meses. Sobre o primeiro contato com a polícia, quando descobriu a cena, o morador fez críticas à receptividade da polícia repressiva. A polícia não está agindo certo, não. Porque ontem eu liguei para o batalhão lá e eu fiquei sentado esperando aqui para eles comparecerem, para chegar e pegar o teu bandido que estava estrupando a minha bezerra e não apareceram, não. Está difícil deixar o gado na propriedade. Temendo que possa voltar a acontecer um ataque, seu Wilson afirmou que o acusado foi preso e quer que ele continue preso, já que o prejuízo já chega a 12 mil reais com os ataques do maníaco da novilha. Olha, uns 12 mil reais. E bezerro e vaca, tudo quanto a gente já vem consumindo. Eu espero a previdência, né, que vocês cuidem disso aí para mim, né. Se não, daqui a pouco eu estou destruindo tudo. O Cine de Linhares abre a semana com quase 50 vagas disponíveis em várias áreas. As vagas do Cine são para alinhador de pneus, auxiliar de cozinha, auxiliar de faturamento, auxiliar de linha de produção, caseiro, editor de fotografia, encarregado de manutenção, encarregado de supermercado, mecânico de auto em geral, mecânico de refrigeração, operador de câmera, supervisor de vendas no varejo e técnico agrícola. Vamos agora à previsão do tempo. A terça-feira é de sol forte e chuva passageira. Em Linhares, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Colatina, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Em São Mateus, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Vitória, na capital, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Veja a seguir. Cai o número de imóveis ocupados em Linhares. Nós voltamos já. É um instante só. O mercado imobiliário caiu em média 40% este ano em Linhares. Segundo proprietários de imobiliárias, apesar da crise, este período pode ser um momento de grandes oportunidades. As placas de vende-se e aluga-se estão por todos os lados em Linhares. O percentual de imóveis residenciais e comerciais desocupados aumentou consideravelmente nos últimos meses. A crise econômica e o desemprego são alguns dos fatores que contribuíram com o desaquecimento do mercado imobiliário no município. Comparado a um ano atrás, vamos supor, a gente tem uma taxa de 50% a mais de ocupação. Nesta outra imobiliária, a situação não é diferente. A taxa de imóveis disponíveis passa de 30%. Porque os proprietários, eles não caiu a ficha ainda da realidade do mercado hoje. Existe a procura, mas sempre tem um proprietário que resiste, não só aluga por X, não sei o que. Aí a gente com muita calma, com muito jeito, vai conversando, vai tentando convencer. Porque para a gente também é interessante que alugue. Senão a gente não tem o nosso percentual de lucro do trabalho que a gente realiza. Em um passado não muito distante, os imóveis em Linhares já estavam supervalorizados. Isso porque havia pouca oferta para muita procura, tanto para alugar quanto para vender. Só que com o passar dos anos, a quantidade de residências e pontos comerciais aumentou. Fora a crise econômica que se alastrou. Talvez seja por isso que os locadores estão com dificuldades hoje para enfrentar a crise no setor e reduzir os valores. E para driblar a situação, os donos de imobiliárias estão tendo de criar estratégias. E daí agora a dificuldade que a gente tem é do entendimento de que o aluguel teve de cair. Você tem que cair porque você tem uma oferta muito grande e tem pouca procura. Então assim, o trabalho nosso é de orientação nesse sentido. De poder abaixar o valor do aluguel, manter o imóvel locado para não perder o cliente. Se por um lado, empresários e locatários estão tendo de renegociar contratos de venda e aluguel para evitar que a taxa de desocupação de imóveis aumente aqui no município de Linhares. Por outro lado, quem tem dinheiro em caixa e pretende investir em imóveis, este é o momento. O valor de imóvel para a venda caiu, ele deu uma estabilizada e agora tende a cair. Então assim, quem tem dinheiro em mão tem poder de negociação. Hoje, a dificuldade acontece na venda agora para quem quer comprar ou precisa, mas não tem crédito, não tem acesso ao financiamento. Mas quem tem dinheiro em mão é uma boa oportunidade. Nesse final de semana, a BSB Assessoria Esportiva realizou o terceiro workshop sobre corrida de rua e demais modalidades esportivas. A Rede Sim foi parceira no evento. Confira a matéria. O evento aconteceu no último sábado no Hotel Deizim e contou com a presença de vários palestrantes especializados no assunto. O público pôde aprender e reforçar o que já é praticado em academias e por profissionais de educação física. Primeira vez que eu participo, tem um ano que eu estou aí com a equipe da BSB e de fato é de suma importância tudo aquilo que a gente já aprende com o nosso treinador e hoje a gente está aqui apenas reforçando mesmo tudo isso que a gente também já vem aprendendo com o nosso treinador no dia a dia. Os alunos de faculdades de toda a região também prestigiaram o terceiro workshop e puderam absorver o conhecimento agregando àquilo que é apresentado em sala de aula. Para a gente é muito importante aqui a questão do workshop, para a gente que está estudando educação física, para a gente associar mais o que a gente está estudando lá na escola com o que a gente vê nas ruas, muitos corredores aí que futuramente vão precisar de uma parte mais técnica para poder estar correndo melhor, para estar evitando lesões, muito importante, muito bacana mesmo essa questão desse workshop. Doutor Nelson exaltou a realização do evento pela BSB Consultoria e parabenizou Bruno Cebilho pela iniciativa de trazer e divulgar o conhecimento a quem busca crescimento profissional. Olha, eu achei muito bom essa iniciativa do Bruno, da consultoria que ele tem, de trazer esses profissionais, no caso o médico, mas o nutricionista, o professor de educação física, os alunos da faculdade, para a gente poder discutir a questão da prática da atividade física, como a gente está vendo crescimento exponencial, tanto dos profissionais quanto da população em geral, da discussão dos vários temas relacionados à prática da atividade física. Doutor Ricardo Ismar disse que esse é um diferencial para os atletas também de alto nível. Esse workshop visa principalmente orientar os atletas que estão presentes também, os estudantes de educação física, os treinadores, em relação a essas práticas de esporte de alto rendimento, que são os esportes de endurance. Então, esse workshop é muito importante justamente para dar algumas orientações em relação às dicas de saúde, para a pessoa buscar esse tipo de esporte com um rendimento bom, sem se machucar, sem se lesionar. Confira agora a cotação do café. O Arábica Tibo 6 está cotado a R$ 455,00. Já o Arábica Tibo 7 a R$ 355,00. O Colilon Tibo 7 a R$ 361,00. O jogo entre Linhares e Desportiva, válido pelo Campeonato Capixaba, neste final de semana, terminou em confusão no estádio Joaquim Calmon, em Linhares. Torcedores e moradores do entorno do estádio filmaram o momento da confusão. Confira. Foi exatamente no encontro entre torcidas da Desportiva e do Linhares no entorno do estádio Joaquim Calmon. Veja que de uma hora para outra houve provocações seguidas de agressões. O vídeo amador de uma fonte que não quer se identificar mostra muito mais. Um grupo maior de torcedores entra em ação contra um isolado torcedor. A pancadaria foi geral. Veja também que no vídeo aparecem dois policiais militares que tentam acalmar os ânimos dos torcedores. Tudo em vão. As agressões continuaram. No canto do vídeo está um torcedor da Desportiva caído, enquanto outros cobram ações da polícia contra possíveis agressores linharenses. O presidente do time do Norte, Adalto Menegucci, estava do lado de fora no momento da confusão e viu toda a cena. Ele deu versão para o que realmente aconteceu. Quando saí do portão, vi uns 70 torcedores do Linhares e uns 70, 80 da Desportiva, dessa outra torcida, se confrontando. Aí os dois policiais entraram no meio, inclusive eles sacaram a arma para se proteger, porque é natural isso, normal. E só que eles, como eram muitos torcedores, começaram essa briga, essa confusão feia. Eu vi uma moça caindo lá da torcida da Desportiva, sangrando. Aí, enfim, foi muito feio, foi lamentável, coisa que ia até de cinema. Eu nunca vi isso em Linhares, foi uma coisa lamentável, triste, na realidade. Então, essa torcida aí, acho que nem é torcida, é um bando de bandidos, porque o verdadeiro torcedor vai para o estágio prestigiar o jogo, não vai querer brigar. Não foram anunciadas prisões dos brigões, na sua maioria, de duas torcidas da Desportiva. Aos torcedores de Linhares, o presidente Adalto Menegucci mandou um recado, afirmando que é necessário ir ao estádio para torcer apenas. Então, a gente pede, né, que aqui não seja, como lá em São Paulo, acontece morte, Rio de Janeiro, é lamentável isso, a gente não faz futebol para isso. A gente faz para ter paz, tranquilidade, diversão. Então, acho que temos que acabar com isso de vez por todas. O resultado desta grande confusão foi de três pessoas feridas que foram levadas para o Hospital HGL. Enquanto isso, o Linhares tenta retomar as suas forças para os próximos compromissos no Campeonato Capsaba de Futebol. Lamentável essas imagens, o que era para ser um momento de lazer e diversão para os torcedores e seus familiares, acabou virando uma guerra. Ainda falando de esportes, vamos agora com Altemar Félix. Sim, esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Para vencer a desportiva no último sábado pelas semifinais do Capsabao, aqui no Campo da América, o Linhares, mais uma vez, contou com um lance decisivo do atacante Flávio. Adriano foi lá e conferiu. Você confere comigo aí na tela. Muito bem, e agora os demais resultados e como fica a tabela de classificação. Resultados do último final de semana. Além da vitória sobre a desportiva do Linhares 1x0, o Espírito Santo, impossível, venceu o Real Noroeste 2x0. O Atlético Itapemirim perdeu em casa 2x1 para o Rio Branco, que depois de quatro derrotas consecutivas, venceu uma partida e está na briga. Pois é, dentro de campo e na arquibancada, foi tudo normal no jogo Linhares e da esportiva. Mas antes desta partida começar, teve uma confusão tremenda ali atrás do acesso às cabines de imprensa, que foi registrada por um vídeo encaminhado para o Ronda da Cidade na TV. Você vai saber mais detalhes e uma avaliação desta confusão amanhã no programa Tabelinha Esportiva ao meio de e-mail. O que podemos antecipar é que houve um grande trabalho preventivo da Polícia Militar. Se não fosse a PM, uma tragédia poderia ter ocorrido. Até amanhã no Tabelinha, então. De volta com o C Notícias e neste terceiro bloco, eu vou conversar com o palestrante Magno Souza, que traz a Máquina de Sonhos. Você vai entender um pouquinho melhor. Magno, obrigado por receber o nosso convite, por nos atender tão bem. Que bom ter você aqui. Prazer enorme. Magno, o que é a Máquina de Sonhos? Como é que funciona isso? O que de fato é esse nome, Máquina de Sonhos? Máquina de Sonhos. A Máquina de Sonhos tem como objetivo ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos de maneira sustentável, criando soluções inteligentes. E a Máquina de Sonhos partiu do desejo de realmente ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. E assim, investimos em treinamentos. Hoje, eu tenho sete anos de experiência com venda direta profissional. Tenho 30 anos. E nesses sete anos de experiência com venda profissional, o que é a venda direta profissional? Ela não é aquela venda catalogada. Você deixa um catálogo. Também é venda direta, mas é a venda direta profissional. Entendo. Geralmente, essa venda acontece como? É aquela venda que o cliente não está esperando. Não está esperando e você leva o produto até ele. E tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, como a Hawkeye International Company. Trabalhamos ali por um período. Aprendemos muito ali. E, de fato, alguns dos treinamentos envolvidos pela própria Hawkeye, inclusive, nos impulsionou a criar a Máquina de Sonhos. Até mesmo devido à necessidade que o mercado encontra de que o vendedor em si venha ter um sucesso realmente em vendas. Para quem não te conhece, para quem não sabe quem é o Magnus Souza, você é aqui do Espírito Santo e veio morar em Linhares há 12 anos, não é isso? Como é que é um pouco da sua história? Conta para a gente. Sim. Morei há 17 anos na serra, com meus pais. E há 12 anos eu estou aqui. Vim para cá em julho de 2004. Vim a princípio para trabalhar em uma empresa que prestava serviço a Petrobras. E comecei o trabalho. Trabalhei ali por dois anos e sete meses. E quando foi em 2009, eu tive a minha primeira experiência com venda direta profissional. Isso me impulsionou muito a minha carreira aqui. Como falei, de fato, participamos de vários treinamentos. E esses treinamentos contribuíram para o nosso desenvolvimento aqui em algumas outras empresas também aqui de Linhares, a qual trabalhamos em alguns períodos aqui. Agora, as suas palestras, você é um palestrante, já conhecido aqui no Espírito Santo e em algumas regiões também do Brasil. A sua palestra é voltada para o fechamento de venda. Para o fechamento da venda. O vendedor tem todo um processo para chegar até o final dessa venda. E você leva essas técnicas para que ele possa, de fato, fechar a venda. Como é que funciona isso? Bom, existem 10 técnicas de fechamento de venda, como falei. E o cliente, em todo o tempo, ele se fecha com as suas objeções. Muitas das vezes ele quer concretizar a compra, mas o vendedor tem por obrigação de identificar este momento correto. Muitas das vezes o vendedor espera que o cliente tome essa decisão. E o cliente também fica esperando pelo vendedor. Entendi. Então, o que é realmente o fechamento da venda? É o processo de ajudar o cliente a tomar a decisão que vai ser boa para ele mesmo. Então, o vendedor, ele fica encarregado de auxiliar o cliente a tomar essa decisão na hora do fechamento. Muitas vezes o cliente, ele coloca certas objeções, do tipo, eu vou pensar, é caro, ou ele coloca, olha... Essas barreiras podem ser quebradas? Podem ser quebradas, até mesmo na venda que foi perdida. Entendi. Existe uma técnica, que é a venda perdida, que é quando o cliente, ele realmente fala, não quero comprar, vou trabalhar agora, pode seguir o seu trabalho. Existem técnicas para isso. Interessante que elas interligam-se uma na outra. Então, a venda perdida, ela me joga para o processo de eliminação, depois até eu chegar na objeção final, que é a real objeção do cliente. Então, resumindo, a venda, ela de fato é uma relação entre o vendedor e o comprador. Sim. Ou o seu consumidor de fato final e o seu vendedor. É um relacionamento. Isso também está na sua palestra. Exatamente. Napoleão Rio disse, não somente Napoleão Rio em alguns de seus livros, mas também alguns outros estudiosos, afirmam e apontam que 15% do nosso sucesso financeiro provém das nossas habilidades e competências técnicas. Contra 85% do nosso sucesso financeiro provém da nossa capacidade de relacionar com as pessoas. Magno, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer em casa e também tem uma curiosidade. A crise hoje, você acha que é necessário existir um bom vendedor ou de fato uma boa venda? É, bom, para uns, né, Neto, existe a crise, para outros oportunidade. Sim. Digamos, por exemplo, a crise, ela é um problema para quem está na situação, geralmente no problema, de fato, mas a oportunidade para quem tem a solução. Então, é necessário o quê? É um conjunto de um bom vendedor e também uma boa venda. Até mesmo porque a venda, ela se inicia, o relacionamento com o cliente, inclusive, ela se inicia no ato da venda, não termina. Sim. Então, é muito importante que o vendedor, ele venha se preparar, né, está muito bem preparado para, nesse momento realmente de crise, ele criar soluções para o seu cliente, soluções que sejam favoráveis, até mesmo porque a via, ela precisa ser uma via de mão dupla, não somente ganha-perde, mas tem que ser uma via de ganha-ganha e esse relacionamento venha a ser duradouro e o vendedor não possa vender apenas uma vez, né, eu falo que é o estilo do vendedor caçador, né, um tiro apenas, one shot, ele vai ali, fez a venda e matou um leão por dia, mas sim o vendedor fazendeiro, que ele planta uma árvore e cultiva ela para um lugar. Seria também o pós-venda, no caso. Um pós-venda, um acompanhamento, ou novas vendas, né, através desse relacionamento. Além disso, também, a boa fé e a boa vontade de ajudar o teu cliente. Isso é importante também numa área, aliás, em todas as áreas, e para um bom vendedor. Exatamente. Eu friso muito nos meus treinamentos os cinco pilares do empreendedorismo, que são o desejo de aprender, a necessidade de estagiar, o dever de especializar, o tempo para confraternizar e vontade de ajudar. Esses são os cinco pilares que o vendedor precisa ter. A vontade de ajudar porque ele precisa ter, realmente, a vontade de ajudar o seu cliente a ser bem-sucedido. E, assim, ele vai ter sucesso em venda, com certeza. Eu conversei com o Magno Souza, palestrante. Ele que é proprietário da Máquina de Sonhos, Soluções Inteligentes, palestrante em todo o Brasil. Magno, obrigado pela sua presença aqui no Sim Notícias. Ok, Neto. Eu agradeço também aí a sua atenção. Esse momento foi passado aqui. E posso deixar o meu contato? Fique à vontade. Quero deixar aí o meu contato, Magno Souza, no Facebook. Você pode ali nos adicionar. Será um prazer tê-lo como nosso amigo ali. A nossa página Máquina de Sonhos. E o telefone 996060101. E, assim, façamos um contato aí. Vai ser de grande valia poder ter esse relacionamento com quem assistiu e quem tem, realmente, o interesse de alavancar suas vendas. E não somente na área de vendas em si. Como falei, todos precisam saber vender. O arquiteto, o engenheiro, o advogado, o médico. Porque venda não é uma profissão, e sim uma habilidade das pessoas bem-sucedidas. Ok. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Mas você pode colaborar enviando sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998 50 6060. Acesse o nosso Facebook, onde você encontra nossas matérias e entrevistas. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho